Olha, a Polícia Civil procura pelos criminosos envolvidos no assassinato ocorrido no começo do mês no bairro Bonfim, aqui na capital. Imagens de suspeitos na hora e local da execução foram divulgadas para ajudar na identificação dos bandidos. Gilson dos Santos, de 30 anos, caminha apressado no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Ele é o alvo dos assassinos. Neste outro ângulo, as câmeras mostram o carro dos bandidos estacionando em uma rua próxima. Dois suspeitos descem e começam a seguir a vítima. A menos de uma quadra dali, a correria de pedestres indica o início do tiroteio. Na sequência, a dupla volta correndo para o carro. Pelo menos três homens participaram do homicídio. O delegado que investiga o caso não tem dúvidas de que foi uma execução. De alguma forma, tomaram conhecimento que ele iria ou que já estava ali no local onde ele foi morto. Se deslocaram, pelo menos três indivíduos. Dois desembarcaram e praticaram essa execução. Um ficou na segurança dentro do veículo que o auxiliou na fuga. Gilson estava foragido do sistema carcerário. Cumpria pena por assalto na colônia penal de Charqueadas. Fugiu do regime semiaberto porque estaria sendo ameaçado. Sabemos que ele não era um pequeno criminoso, era um indivíduo perigoso, envolvido com diversos roubos. Inclusive roubo a banco, com tomada de reféns, antecedentes por tráfico de drogas. Naquela região em que ele foi morto, ele já havia cometido diversos roubos a estabelecimento comercial e a pedestres. As imagens ainda mostram os bandidos fugindo da abordagem de um policial que passava pelo local. Ele trocou tiros com os suspeitos, mas eles conseguiram escapar. Fugiu do regime semiaberto.